Não se acende a luz do sol Uns 220 volts Dos palácios de Brasília Não se acende a luz do sol Com a chave de um carro conversível Não se acende a luz do sol Com a ponta de um cigarro Baseado ou coisa assim Pra que me de forças Com o sol da justiça Pra que querer brilhar mais Que a estrela da minha mãe Pra que combater o bem com o mal De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? 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 Dos orgulhos A sabedoria fora Com gentis Verdade, 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 liberdade